Música Ah, então recursos, segurança de recursos, líderes convivendo com o AIM, né, que é out of memory, é um probleminha constante para quem é administrador de sistemas vendidos e qualquer sistema operacional também. Ah, então vamos lá para um pouco de apresentação, né. Legal, eu estava comentando com o pessoal ali atrás do fundão, várias caras novas, né, assim, eu já atuei um certo tempo como professor na área particular, de faculdades particulares, e é legal ver que tem sempre hosts novos, é interessado, principalmente, em segurança da informação. Eu preparei um assunto meio que indigesto, mas isso faz parte do convívio de pessoas de segurança da informação. Eu não sou um profissional de carteira em segurança da informação, e bastante, aqui talvez não seja, mas segurança da informação é uma coisa que está implícita, implícita em qualquer currículo profissional. É, são métodos e metodologias e formas de trabalhar. Ah, então eu sou analista de suporte da EVIA, eu, basicamente, trabalho com Linux há quase 15 anos, exatamente, mas com Linux em si, né, então, sou formado e especializado em redes de computadores. Sou aqui de Natal, né, sou natural de Caicó, aqui no interior, mas vivo aqui na capital há um certo tempo já, e dizem que o pessoal tomou água lá do entanto, é um pessoal meio danado, ou é muito doido ou é um doido descontrolado. Então, assim, eu sou pesquisador autônomo, em 2014, acho que eu tive, posso dizer, que meu auge em termos de palestra, de pesquisa, então, assim, sempre por trás do que eu estou fazendo, nem porque meu trabalho não seja implícito, ou seja, eu trabalho diretamente de segurança da informação, mas eu trabalho num órgão governamental de tributação, que é um órgão que recebe um certo cuidado e recebe também muitos convidados indigestos. Então, assim, para essa garotada que eu posso dizer, também não sou tão novo, não tenho cabelo branco, mas eu tenho um branco no cabelo, que é uma falta que tem aqui. Desenvolvimento, cara, eu sei que tem muito pessoal aqui que está na área de infraestrutura e que está aqui no IMD, eu acho que não existe mais esse, talvez a minha profissão esteja se acabando, aquele clássico administrador de rede que fica fazendo aquele trabalho árduo e complicado, então, por isso, eu também, não é porque eu tenho 35 anos, eu não vou atrás de normas de linguagem. Há dois anos eu me dei o desafio de programar na linguagem Gol e venho, aos poucos, venho fazendo meu trabalho em Gol. Eu sou um cara que, no meu trabalho, eu mexo muito com desenvolvimento, então, basicamente, eu trabalho com muito medo, eu pouco programo para pessoas, eu programo para máquinas e para aplicações, Então, acho que a dica, realmente, é desenvolvimento, não aquele cara que afinava piano, realmente, fica mais complicado. Aí tem o contato de tuíra também. Bem, em paralelo a esse trabalho, em paralelo a isso, como eu falei, eu sou um pesquisador autônomo, desde outubro do ano passado, eu venho lançando uma campanha de coleta de informações de e-mail em código fontes, eu adquiri de algumas fontes do Torrent, claro, uma ponte contendo essa quantidade de domínios brasileiros, né, 354 mil e uns quebrados, quase 355 mil domínios, e desde 22 de outubro do ano passado, eu venho processando esses domínios, basicamente, a eurística, o trabalho de coleta, é passar cinco minutos em cada domínio desse, analisando o código e coletando informações de e-mail, informações de e-mail e endereçamentos públicos de e-mail, tá? Já foram processados, essa é a informação provavelmente de ontem, antes de ontem, não me lembro muito bem, 59% já tem uma boa quantidade de e-mails, daí, o resultado disso aí, realmente, eu vou, estou fazendo uma aplicação em Google, que essa aplicação, ela vai servir para testes, para pen testes em servidores de e-mail, e enumeração de endereçamentos de lixas de e-mail, né? E, obviamente, eu tenho, com certeza, eu gostaria que, no próximo ano, eu estar aqui, novamente, no HotSec, tendo que ir apresentando essa pesquisa bem mais elaborada, mas, esse processo já aconteceu com o .gov, já tem alguns valores sobre domínios .gov, mas, realmente, eu queria um cenário de estatística a nível brasileiro. Então, assim, puxando lá para a minha sardinha, então, seguranças em recursos, Linux. Então, assim, não é de hoje que o Carre é o Linux, né? Então, aí, acredito que algumas tecnologias que eu venha falar, que for tecnologia que ficar um pouco em dúvida, não tem problema, assim, na minha palestra, eu até prefiro que as perguntas não sejam no final, sejam no decorrer da palestra, tá? Não tem problema. Isso aí, eu não me preocupo muito com o tempo, eu me preocupo mais com, sei lá, conhecimento passado, eu não estou aqui preocupado em fazer uma palestra até o final, ou não, até terminando-se, mas, na verdade, acho que seria legal que a gente compartilhasse esse conhecimento, né? Ter um pouco de carácter de aula, sei lá, acho que é de mim mesmo, assim, de, se você conseguir... Se vocês, como profissionais, não forem capazes de pegar algo totalmente complexo e passar de forma humana para alguém, dê um passo atrás porque tem algo errado, tá? Então, é normal que a gente tenda para esse lado, tá? Então, assim, vamos falar um pouco, vamos falar bastante de memória, tá? E eu sempre teclo naquela mesma tecla de segurança de informação, aí eu vou dar para a segurança de informação, você, como você é um bom profissional de segurança de informação, você é um cara que sabe de tudo um pouco, tá? E, realmente, isso não é um dia que você acorda ali, vai escovar os dentes, aí olha assim no espelho e fala, poxa, agora eu sou um cara da área de segurança de informação. Então, realmente, não consegue esse processo. E, também, se você está se definindo algo, tem algo errado. Deixa as pessoas se definirem, mesmo que você não goste, mas, tipo, ah, cara, tá bom, você quer, eu sou assim, tá? Então, assim, não é de hoje que o kernel do Linux vem sendo reaproveitado por outras aplicações, daí, se a gente tem um maior exemplo, é o Android, tá? Então, o Android bebe dessa água lá do kernel Linux, então, assim, é algo que já vem sendo utilizado por bastante tempo, já passou por muitos problemas, né? Então, na segurança de informação, não é feio você ter problemas e feios não corrigidos, ou não saber convivê-lo com eles, né? Então, eles estão aí, e isso é o que, na verdade, faz até algumas pessoas ganhar dinheiro em sua vida. Então, a gente pode falar um pouquinho de memória física, né? Então, assim, para a gente chegar lá no nível do OAM, né? Então, eu posso pular alguns slides. Então, basicamente, é como o Linux se comporta quando as coisas saem do controle. Quando um processo diz, cara, vou com medo da memória, o que é que você vai fazer para se defender? Então, a gente vai falar no nicho mais de segurança de recursos, tá? Então, memória física, memória física, Então, a gente sabe que aquele pente de memória, aquele mapeamento de memória lá, físico, né? Ali em hardware, ele é bem conhecido. Então, para sistemas operacionais, e a gente falando de sistemas operacionais, é complicado que sistemas operacionais aí, claro que a gente, hoje em dia, estão vivendo o retorno dos microprocessadores, dos microprocessores, dos microprocessores, no caso dos arduinos e suas famílias, etc. Então, a gente, geralmente a gente tem uma ideia de que esses firmas, que esses SOs, eles têm acesso direto para a memória. E, realmente, isso já existiu. Isso foi um mundo que já existiu. Para vocês terem ideia, em problemas de memória, acho que os primeiros problemas de segurança catalogada, e a gente ouve na faculdade, porque lá da DARPA, né? Que da DARPA, etc. e tal, eram terminais burros, né? Que eram compartilhados entre áreas de faculdade, e problemas de memória aconteciam. E, entre esses catalogados, foi um problema que acontece. Em sistemas like UNIX, né? Sendo baseados no UNIX, tem um arquivo lá que é o... um arquivo de boas-vindas, de boas-vindas. Então, quando você abriu isso no espaço de memória, que isso aí, praticamente, o seu operacional ia direto, estava na memória, alocava aquilo dali, era capaz de que viesse outro processo e tivesse um leak ali, um vazamento de memória. Então, aconteceu que o cara abriu um arquivo que era para botar mensagens de boas-vindas, né? E, paralelo a ele, o cara abriu um arquivo com o passo WD, que é um arquivo que, antigamente, não era criptografado de senhas do Linux. Depois desse dentro, que veio nascer o Shadow, né? Que até uma... um... 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 um pedido do próprio desenvolvedor da linguagem C. É, então, o cara abriu lá no espaço de memória o arquivo de boas-vindas, o cara chegou a abrir os usuários e senhas, tá? O cara... o cara fechou o arquivo lá de... de usuários e senhas, tipo, em algum momento de leak, que aí vai se explicar, são tempos muito antigos, aquele espaço de memória foi pra... foi compartilhado com o mote dele. Então, quando o cara salvou o arquivo de boas-vindas, quando a galera começou a logar nos terminais burros, tava dando print nos usuários e senhas da galera, né? O ID, GID e o nome dos usuários lá, e nesse tempo não tinha aquela flag lá pra dizer que era no Shadow. Então, eles tinham muito nome de memória física. Então, pra resolver esses tipos de treta aí, né? Foi criada a memória virtual. Tá? Então, a memória virtual já é um... um... um problema... já é uma solução pra esse tipo de problema. Então, no espaço de memória virtual, a gente vai perder esse conceito de acesso direto à memória. A ideia aqui é que... fulano não tem acesso ao espaço de memória do outro ano, a não ser que sejam os processos que compartilham isso aí, né? Aí o velho... o velho IPC lá. Interprocess Communication. E aí a gente vai ver se aqui a gente pode cavar um pouco mais a fundo disso. Alguns slides não tem imagens, né? Mas é o que vale mesmo é o conteúdo. Então, vamos lá. Essa galera aí, eu acho que tem uma imagem, pra pelo menos descontrair. Então, esse acesso à memória, pra memória virtual, precisava de um cara pra controlar isso, né? Então, por segurança, tem um hardware pra fazer isso, tá? Então, tem um MMU. E aí, na academia, geralmente, a gente vê isso aí lá do MMU, fica sofrendo pra entender o controlador de buffer aqui, o TLB, né? Que esse carinha é o cara que faz o mapeamento. Então, tem um hardware, e esse hardware, ele vai fazer todo o mapeamento de memória virtual para a memória real, tá? Ah, mas quando isso acontece, cara, quando você estarta o Linux lá, que dá o boot, tá? Quando ele termina de carregar o kernel, que ali é um espaço, né? Um espaço do kernel, que a gente vai falar. Então, o espaço do kernel e o espaço do usuário. E aí, esses timos operacionais tendem a trabalhar dessa forma. Então, quando você iniciou lá, porque tem um certo... Um certo mito, e aí é tudo paginado, sim, claro. Você depois carregou o kernel, né? A partir dali, tudo é a função de mapeamento de memória. Claro que o kernel vai orquestrar isso. Mas isso é feito pelo hardware, tá? Que é esse cara, o MMU. Então, esse cara já entra em ação depois do carregamento do kernel e é a inicialização do processo de boot de sistemas de Unix e Linux também. Ou, Windows. Ah, então, o TLB, né? Esse cara aqui tem uma imagem tensa. Ah, então, assim, pra fazer esse mapeamento, ele tem um cara que fica comunicando diretamente lá com o MMU, tá? Esse cara é um buffer e ele tem... É um indexador. Se a gente for levar isso aqui pro conceito bem genérico. Esse cara aqui é um indexador. Então, ele tem um fluxogramazinho aqui do funcionamento que ele fala o seguinte, tá, cara? Vamos lá, um processo precisa acessar lá um espaço de memória. Aí ele vai cair aqui nessas condições, né? Nesses ifs. Aí, tá, iniciei. Vou lá no CPU check, TLB, né? Então, eu preciso agora que o CPU intervenha nisso pra mim. Eu faço uma chamada de CPU. Essa página tá lá no TLB? Tá nesse buffer? Ah, cara, tá sim. Então, pronto. Beleza. CPU vai lá e gera esse endereço, esse mapeamento virtual. Se não, cara, aí ele vai cair aqui num conceito que não está aqui porque complicaria esse fluxograma que é página de... Página... PageFault. Tá? Um erro de página. Aqui esse cara é um erro gerado pelo MMU. E é um assunto... É um termo que a gente vai lá e às vezes a gente vai falar aqui do PageFault, tá? Então, ele vai cair em outro fluxograma. Então, ele vai... Aí a gente vai pro conceito de swap. Memória virtual... Memória virtual, por mais que conceitualmente, pareça-se muito com a swap, mas são duas coisas diferentes. Então, eu vou deixar claro assim. Swap é uma memória de troca. Alguém que não sabe o que é swap, não tem problema. Eu explico agora. Só precisa de um. Pronto. Tá doido pra explicar. Então, assim... A gente vai ver nesse processo aqui que manter esses mapeamentos de memória, ele é custoso para o sistema operacional. Então, imaginei lá. Pô, eu tenho um servidor e o servidor tem uptimes de anos e anos e anos de funcionamento. Eu vou explicar... Esse é um algoritmo básico, tá? Assim, para a gente entender genérico. Então, memória de troca, memória suave, é um canto ali que eu vou auxiliar a memória RAM. Tá? Então, cara, eu tenho um servidor que está rodando há 325 dias. Quando ele iniciou, ele iniciou um processo. Esse processo só rodou na inicialização. Precisa ele ficar lá no espaço de memória? Talvez sim. Então, dependendo da heurística lá do seu sistema operacional, ele vai pegar e fazer o seguinte. Eu vou informar aqui nessa tabela que aquele índex lá que representa aquela memória, ele agora não está em memória física, não. Ele está na memória de disco, que é uma memória de lento acesso, mas é uma memória de troca. Então, é com isso que eu consigo que o sistema operacional, por exemplo, tenha mais memória do que ele imagina ter. Porque eu tenho aquela memória que eu tenho disponível em hardware e eu tenho aquela memória que eu tenho ali em disco que eu posso expandir ela. Então, assim, é o acesso é mais lento? Claro. Mas sistemas operacionais que funcionam de forma crítica, eles precisam desses mecanismos para sobreviver. Tá? Rolou? Beleza. Ah, então são que são páginas, né? Deixa eu vir para cá para agitar aqui a minha cola, senão eu me perco. Já falei quase tudo. Bom, beleza. Então, é o seguinte. Ah, tem uma imagem aqui para até não ficar mais só se compreender só. Deixa eu ver. Ah, tem os... Então, assim, lá naquele PLP lá que é o cara do buffer que faz os mapeamentos lá, ele tem uma tabela de páginas que é onde está esse mapeamento lá, tal, essa memória aqui, tal, esse processo que se comunica por aqui, tal. Aí a gente tem como olhar algumas coisas aqui. Eu vou tentar intercalar o slide com o barra proc do Linux, né? então aí eu abro um parede para quando eu for para o barra proc, então assim, proc, o Linux tudo, para quem não sabe, o Linux tudo é arquivo, sua memória é um arquivo, seu HD é um arquivo, sua placa de vídeo é um arquivo, sua placa de áudio é um arquivo, tá? e fica mapeado em dispositivo. O seu espaço de kernel, para você ter um acesso, né? Porque tipo, o espaço do usuário, a gente já lembra isso aqui, o espaço do usuário não tem acesso ao espaço do kernel. Então, para que isso aconteça, o kernel abstrai em um diretório lá, volátil lá, ou barra proc, tá? Onde fica toda a abstração de tudo que é módulo do kernel em forma de texto. Aí a gente vai visualizar bastante aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos de vídeo já para não correr o risco da vida real darem errado. Então, assim, nós temos, na memória lógica aqui, nós temos as páginas, Então, essas páginas são blocos fixos, variáveis, dependendo da sua arquitetura, né? Ou o padrão são 4K, tá? Que isso vai sendo alocado toda a vida que vai ser utilizado por memória. Então, basicamente, a gente, para explicar isso a fundo, teria que cair um pouco de desenvolvimento, Em chamadas de sistema, como é que que é solicitado uma alocação de memória no sistema operacional, tá? Mas a gente pode, então, assim, no meio eu tenho uma tabela, então eu tenho basicamente um link entre as páginas, a tabela, e a memória física. E aí eu abro parênteses, para a gente entender melhor isso, esse início está se tratando de arquitetura 32 bits. É meio complicado se entender um pouco de memória pulando logo para 64 bits, né? Porque esse conceito está entristo não por ser o primeiro, mas sim por ser o mais ilimitado, né? 32 bits, a gente tem 2 elevado a 32ª potência, Que dá a quantidade de memória RAM, que é 4 GB. Quem nunca pegou um problema aqui, dizer, ah, pô, meu hardware, eu tenho bem mais memória, e o bicho está lendo só 4 GB. Então, são limitações. Para passar isso, eu tenho o PAE, né? O PI, PI, e é como se você estendesse isso aí, mas a gente aguenta bem se aprofundar nisso. Então, a gente tem um mapeamento de páginas, né? Que basicamente é o seguinte, processos, aí eu acho que devo ter uma arte bem mais fácil do que isso aí, pronto. Então, processos, processos precisam de páginas, essas páginas precisam de alocar, isso aqui lá no MMIU, e ele aí faz a comunicação lá com a memória física, né? Então, a gente tem aqui, ó, processo 1, processo 2, tá? Em cima, em cima, isso aqui é como se fosse uma nuvem aqui, tá? Isso aqui é como se fosse uma nuvem para a gente relacionar aqui. Então, eu tenho o processo 1, o processo 2, eu tenho o mapeamento aqui, e daí eu tenho uma área reservada dele lá, as páginas reservadas lá, os frames, de memória para cada processo, né? Então, ele fez a chamada do sistema lá, a... o... o Mlock, o BRK, e depende de quanto bloco você quer pedir de início, assim, lá no programa em C. Então, na verdade, esses mapeamentos, então, mapeamentos virtuais, processos, podem compartilhar o mesmo mapeamento virtual, tá? mas, vejam que eles não compartilham o mesmo endereçamento da memória física, tá? Isso é o básico lá do sistema operacional. Então, aqui você... e aqui você tem uma certa condição que é evitar que o bloco de memória seja contínuo, né? Aí, os caras vão fazer uma analogia de qual é a vantagem de ter algo síncrono e não assíncrono, né? A gente pode dar aquele passo lá pra trás e lembrar do HD, né? a gente visualizar o HD como fosse aqueles blocos lá, tudo sequenciais, aí o cara chega, meu amigo, vou formatar, aí você pega... o HD é uma parede e você precisa fazer uma pintura, e o formatar é a mão de cal, tá? Então, você vai lá dar aquela mão de cal, só que essa mão de cal tem um algoritmo, aí imagina só, todo mundo sabe que o HD é algo mecânico, né? HD é HD daquele de leitura, não SSD, o HD tradicional, ele é um cara mecânico que ele tá sempre girando, né? Aí o cara diz, pô, mas nesse conceito aqui, o que é que se encaixa? Cara, é a hora de você coletar, tá? Na hora de escrever, imagina que aquele HD, aquele disco tá mecanicamente girando, se você escreve aquilo dali, e aquele pino tem que estar lá passando por aquele setor correto, né? Então, se você vai gravar ali de forma sequencial, beleza, né? Qual é a vantagem? Na hora que eu for ler, o disco tiver passando, meu pino tá só no canto e eu leio tudo ali sequencial. Se eu faço isso de forma síncrona, tá? Na hora de gravar, eu tenho uma vantagem, mas na hora de ler, eu tenho uma desvantagem, porque eu dei uma volta, peguei no que tá aqui, dei outra volta, peguei no que tá no... Então, eu fico mapeando o cilindro. Então, na memória, mais ou menos, é isso, né? Essas vantagens, de ser uma memória contínua, isso é uma vantagem pro kernel, não pro espaço do usuário. Tá? Então, isso não é uma vantagem pro espaço do usuário. E aí, a gente entra em compartilhamento de memória. Tá? Então, eu tenho um setor ali que ele tá compartilhado entre esses dois carinhas aí. Tá? E aí sim, a gente usa o mesmo index, index, tá? E nesse caso sim, nós desapontamos pro mesmo espaço de memória, porque aqui é um espaço reservado lá pro compartilhamento. Basicamente, quem for organizar, né? Um clone. Tá? Seria uma chamada clone. Ou não? Ah, beleza. Então aí, o cara pensa, pô, bicho, eu tenho umas páginazinhas aí de 4K, aí você tem que sempre pensar assim, cara, tentar abstrair tudo da forma mais real possível. Imagina que o processo é um pacman, e ele precisa de mais pastilha lá que é memória. Imagina só, se você for alimentar um animal com biscoitinhos, você vai gastar bem mais biscoitinhos, tá? Do que você alimentar ele com algo, uma massa maior. Tá? Então, rio de peixe são essas vantagens. Tá? E aí a gente, eu vou dar um passo assim no futuro, aí a gente fala aqui de 64 bits. Tá? Então a gente tem um escalonamento de páginas absurdas, 4, 64, podendo chegar até 1 gigabyte. Mas imagina só um... E isso a gente está falando do processo. O processo chega ao seu operacional e fala, cara, preciso de memória. E aí, dependendo, aí a gente vai pela natureza do servidor. Servidores de tempo real, eles não podem passar muito por esses processos de preguiçosos, tá? Você tem que entregar comida para eles. Então, essas páginas grandonas, né? Então existem dois tipos, né? O explícito e o transparente. Sistema Red Hat. Sistema Red Hat. E aí vai intercalar entre o 6 e o 7. Já vem com isso habilitado. Tá? Isso já vem habilitado, já vem com isso. Tá? Bem... Assim, é algo que... você consegue ver lá no PC do Kernio a quantidade de frames desse, de páginas, na verdade, que está disponível para de cada tamanho. Tá? Então tem o explícito e transparente. O explícito é assim, cara. Eu chego e seu operacional e digo, ó, você agora vai usar páginas de tamanho diferente. E o não implícito é já transparente, então seu operacional já toma de conta disso para você, tá? Então esse é um gatilho que você ativa lá no Kernio do Line e você desativa esse gatilho. você reduz esses erros de página, tá? Por quê? Por quê, ó, cara? É uma proporção muito grande, então se... Depende do que o processo peça, você tem que escalonar um monte de pages de 4K. Então se você começar a colocar naquele buffer lá, mapeamento de KKKK, 4K, 4, 4, 4K, e mapas, e mapas lá, né? Tá certo que isso é rápido o MMU, mas você começa a ter algumas páginas, erros de páginas, né? De paginação. E aí, as de paginação a gente vai ver como aquele segmentation form. Alguém já pegou esse problema utilizando o Linux, né? basicamente é lá o MMU. O MMU dizer, cara, esse é o processo que tá procurando um mapeamento que não existe, viu? Erros de segmentação. Morra! Pronto, Então, assim, como o kernel é aqui, aí eu vou dar um passo atrás aqui, o kernel, o espaço do kernel, ele é o cara que a gente pensa assim, pô, mas o kernel acessa diretamente a memória? Não. E para que o kernel evite overheads de criação de páginas de 4K, ele trabalha com o huge page de 64K, para dar essa agilidade. Então, é aquilo que eu falei, a relação de tamanho, né? Então, para você ter esse mesmo tamanho em pedaços de 4K, você ia ter 512 mapeamentos do TLB, lá no buffer. E isso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu trouxe um teste de estresse, né? Que não vale a pena falar disso aqui, de novo, é isso na prática. Mostre o código, né? Então, aí no pseudo kernel, aqui não é pseudo kernel, não. Então, assim, tem um programa CPU ID, esse programa não é padrão, né? Não está no pacote que indo lá para ver já na instalação, mas alguma distribuição deve ter, pelo menos as que eu conheço, não. Você consegue ver o tamanho dessas páginas e quantas entradas disponíveis tem dessas páginas no seu sistema operacional. Por mais que venha desativado no kernel para aquele processo que nós vamos fazer isso, você já tem esse aqui. Porque esse aqui, basicamente, é aquele buffer lá que a gente, às vezes, se preocupa quando vai comprar uma placa-mãe, tá? E a gente não imagina isso. Mas, outro detalhe aqui, tá, tá, do TLB, beleza. É isso. O detalhe do TLB é isso. Páginas grandes, tá, quantidade de uso, mesmo que não venha ativado, mas ele vai vir aí dessa forma. E aqui eu estou falando de sistemas de 64 bits, tá? E aí a gente pode voltar. Então, fez de ponto. Em resumo, genericamente, é aquilo que eu falei, cara. O processo tentou acessar um espaço de memória. O MMU falou, bicho, não existe, eles já retornam o erro. Quem faz algo bem parecido com isso aí é o Android também. É muito parecido, tá? Só que, aqui, o Badness, os scores que são usados aqui para a heurística, é bem diferente. O legal do Android é porque ele retorna algo bem abstrato, é como se fosse uma camada séria, assim, dizendo, ó, está aqui o processo problemático. E aqui, não. Aqui a gente vai ver que ele pode se perder de vista. Então, memória alta, memória baixa. Então, aqui tem um ponto de um passo lá, 32 bits, para a gente poder conversar melhor. Então, a gente tem um espaço reservado, a gente tem aquela alimentação de 32 elevado, 2 elevado a 32³ potência. Então, o kernel reservado ali para 32 bits. Isso aí acontece muito porque a gente está falando de sistemas embarcados também, né? Que utilizam o Linux e aí a gente tem um sistema de baixíssimo poder de processamento. Então, basicamente é, alta é o espaço do kernel, baixo é o espaço do usuário. Aqui, mapeamento de drivers. Aqui tem um cara chamado Page Offset, esse cara é o divisor de mar, né? Esse cara que diz onde acaba um e começa o outro. Em sistema de 64 bits, se a gente fosse ver esse desenho aqui, é como a gente pegasse o user space, é como a gente fez esse um Ctrl C aqui dessa área, colocasse aqui na mesma proporção, e isso aqui a gente apagasse. Porque aí a gente tem um valor tão grande de possibilidade de 64 bits que dá um número em real. Mas, sim, como eu falei, para a gente poder entender mais para frente, porque eu poderia muito bem chegar aqui, ó. Vou estressar a memória do Linux aqui e vamos ver o que vai acontecer. Mas, se a gente não visualizar isso por debaixo, fica um pouco mais difícil. User Virtual Address. Então, é memória utilizada por programas que estão no espaço do usuário. Existe mais memória, de fato, do que existe. Então, assim, antigamente você tinha que se preocupar por o programa não já pedir a quantidade de memória que nem existia no centro operacional. Hoje, você não se preocupa com isso, não, tá? Para ele, isso é enorme. É uma relação, é como você imaginasse, que tem muito, mas o espaço de memória é quase que infinito. A maioria das complicações, claro, acontecem aqui, tá? Que esse aqui é o espaço do usuário, é onde os programas estão rodando. Essa memória está ali naquele opt-down, ela está abaixo, né? E threads compartilha o mapeamento, que é aquele mapeamento lá que o mesmo processo, tem o mesmo page table aqui no índex, mas aquele índex dele lá após é um mapeamento diferente da memória. Então, o endereçamento lógico do kernel. Então, essa é a memória que está em cima do page offset. Nesse espaço tem código de kernel, estrutura de dados, então, assim, o kernel é um carinha lá, um bináriozinho, né? Então, falando de 32 bits lá, né? Tem aquele carinha lá que é carregado, você compila ele, gera ele lá, depois do código fonte, e você manda carregar ele no processo de boot. O processo de boot do 32 bits e do 64 bits são uma diferença discrepante, quase que a mesma da escrita da Bíblia da primeira versão e hoje. É algo meio complexo, tá? Então, esse endereço aí, ele tem aqueles arquivos de data do próprio kernel, tem aquela parte de texto lá do kernel, e a grande maioria desse espaço é reservado realmente para mapeamento de memória. O kernel não acessa diretamente a memória. Às vezes, a gente vê, assim, umas abstrações que tem que estar na academia e tal, e pesquisando na internet, tem, assim, a imagem do kernel, aí tem um pedacinho ali chamado microkernel, não é isso? Alguém já chegou a ver essa abstração? Kernel, microkernel. Tá, então, assim, o microkernel seria esse espaçozinho onde as coisas realmente acontecem, onde o DMA está vivendo. Nesse espaço aqui, ó, do kernel, diferente do espaço do usuário, os mapeamentos são fixos, tá? Porque imagina só, se você está acessando o hardware, e existem procedimentos, né, que é o DMA Transfer, que são chamados de sistemas que você não pode, que o hardware tem que comunicar diretamente com a memória, sem passar pelo CPU, né? E se a gente toda vida tivesse que perguntar um CPU também por isso, a gente ia ter que voltar no tempo e ter aquelas placas ISO que tinha memória própria ali, tá? Então, a gente, essas coisas, né, não existem mais. Então, sim, essa parte do mapeamento no kernel, ela é fixa, cara, porque aí o cara que vai programar, ele tem só aquele índex ali, e ele sabe que aquele índex ali está mapeado porque precisa daquele device, tá? Inclusive, a comunicação dele é também com a memória. Facilita para o desenvolvedor. Aí, então, a gente tem aqui o espaço do kernel, como eu já expliquei. A gente tem a comunicação aqui. Então, a gente teria como coisa a distração da memória física, e a distração lá, fixa e contínua, diferente da memória do usuário, porque isso é contínuo, né, para poder existir. Agora, mas, bicho, sobra um pedacinho aqui. Existe uma área dinâmica no kernel do mapeamento de memória, tá? Isso aí é para quê? É para quem trabalha que precisa de buffers de tamanho diferenciado. O cara quer acessar o hardware e precisa de um bufferzinho diferenciado, e usa essa área, tá? Mas, essa área aí não serve para a comunicação do dispositivo, porque ela é volátil, tá? Você pode perguntar um espaço de memória que não existe mais, e aquele hardware pode não se comunicar mais tão bem. Então, basicamente, quase tudo é virtual. Essa área aqui já é todo esse mapeamento que eu falei, né? Então, a gente mata um pulpo de 32 bits, que é bem de testar, e a gente entra lá nos 64 bits, né? Então, assim, aqui, nós temos uma limitação, né? Um kernel. Ah, eu estou falando o quê? Quando você tem uma memória de 4 gigas, lá, no seu servidor, no seu computador, no seu desktop, no seu ampliante, dependendo do que você tenha, que ele vai fazer essa reserva aqui, tá? Essa reserva aí. Eu vou guardar um espaço aqui, né? Que é, basicamente, offset menos offset, offset, aparente, offset menos oitocentos e oitenta e seis, nesse aparente. Aqui é esse tamanho aqui. E aí, o pedacinho que sobra é aquela parte volátil lá, e... e... reserva para o kernel, e o que sobra aqui, você vai precisar do espaço do usuário, nos programas de comunicado. Quando tem menos memória, o que acontece? Aí quebra tudo, cara. Quebra tudo. Então, basicamente, esse espaço vai estar diluído aqui dentro, né? Vai diluir aqui, ele vai diminuir aqui, não precisa de tanta situação. Com 64 bits, cara, então a gente tem um planeta de espaço, onde não precisamos mais se preocupar com esse quebra-cabeça, que ele é totalmente conceitual para a gente poder... 10 minutos? Eu pensei que não ia dar tempo. Então, bem, memória, né? Então, acho que por esses 10 minutos eu vou pular lá para a ação, tá? Então, você sabe que o 64 bits muda tudo, não é mais quantidade de números, né? Não existe mais isso. O tamanho da memória, isso é enorme, né? O espaço reservado para o kernel, para o usuário, agora é um por um, 127 terabits para cada um. Você tem... Isso é demais, é enorme. Então, o Linux, o que ele faz? Ele pega só uma poção para cada tipo de página, então aqui eu tenho 32 espaços para páginas de 4K, tá? E aí eu tenho no final 512 gigabatets só para páginas de 4K. Aqui é uma distração disso que eu estou falando. Ah, então, o assunto em si, né? O OEM. Então, assim, quando as coisas saem de controle, quando toda a teoria não vai entrar em ação, alguém tem que entrar em ação. E são os sistemas de controle do sistema operacional. Aqui no Linux, out of memory. Então, ele basicamente diz, esse cara não tem tânico, pode deixar comigo que eu resolvo. Então, vamos levar algumas situações para ele, né? Então, sistemas Linux com padrão trabalham em overcommit. Overcommit é dizer assim, rapaz, essa memória precisa de memória, ou seja, esse processo de memória, dê memória para esse rapaz, tá? Então, o padrão é zero, essa é o ISC, é dê overcommit para ele. Então, assim, a primeira ideia do OAM era o seguinte, olha só, o processo começou a comer memória, aí está chegando no fim da memória, aí ele faz, cara, mate alguém aí e deixe o cara comer a memória. Então, assim, surpreendiza-se que o cara que está consumindo memória é o cara mais importante. Right? Mas não é isso, né? Então, isso aí foi mudado. Ah, que droga, só tem 10 minutos. Então, é feito toda uma heurística, então, basicamente, é o seguinte, cara, era a preocupação de matar ninguém inocente, mas não teria como você não matar inocente se você priorizava aquele cara que está consumindo memória, né? Ah, então, mate todos, essa é a heurística, na hora de matar, se o cara está lá na sua app, que está na memória de troca, esse é o primeiro candidato. Depois daí, entra um ifzão daquele aqui, grandão, parecido com o TLB, para poder escolher quem são os carinhos a serem mortos. E aí, ele foi reescrito, tá? E não foi em 2010, ele foi reescrito, mas a maior mudança, não teve nada polêmico, mas a maior mudança é como era tratado o cara que tem um bad score. Então, esse cara, basicamente, hoje em dia, sistemas Unix, Linux, baseado em Linux, é baseado pela quantidade de memória que você usa. Então, quanto mais memória você usa, maior o seu score negativo. Tá? Ah, beleza, mudanças simples, previne aquilo, matar um processo que você, você é um problema e você, alguém vai morrer para você continuar comendo memória. Então, baseado em porcentagem, esses controles, ele soma toda a memória, swap e RAM, tá? Pra ele poder fazer duas ações heurísticas. Tem um score, então eu digo, cara, nesse arquivo aqui que lá no PC do QR, se eu botar menos mil em um processo, eu tenho um processo lá de banco importante. Aí eu boto menos mil, vai acontecer tudo que é problema, mas aquele cara ali não vai ser selecionado para ser morto quando tiver um estouro de memória, tá? Mais mil, ele vai ser o primeiro a ser escolhido. E aí, tem 10 minutos. Ah, então vamos para os exemplos lá. Então, essa aqui é uma situação do cotidiano, né? Que a gente trabalha com grandes montantes de arquivos. Então, imagino que você precisa criar uma condição de arquivos aí, de subdiretórios que vai de 0 a 9, né? Então, basicamente, eu tenho na raiz 0 a 9 de diretório. Dentro dessa raiz, eu tenho o mesmo estruturo de 0 a 9 e aí eu vou repetindo isso, né? Então, assim, eu vou passar isso para um comando de... um comando de... de criação de diretório, o NKD, né? Então, assim, ah, mas em nível de segurança, vamos dar um passo que a gente falou muito desse centro nacional. Então, assim, é possível que uma pessoa que esteva logada em um servidor, mesmo que não seja administrador, a única diferença do OAM é assim, o OAM diz, ó, para quem é administrador pode usar um... se é 99% o limite, ele vai usar 99%. O cara que é administrador vai usar 97%. Isso não quer dizer que não vai implicar no sistema. Então, se eu tenho acesso terminal a um serviço, ah, eu tenho um container, docker, eu tenho uma máquina virtual, que eu tenho acesso àquela máquina virtual e tem algo reservado na memória, eu posso fazer um estouro aqui e contar com o OAM para ser como um gatilho. Mas aí vamos ver o que acontece lá. Então, a gente faz um primeiro teste aqui. com 1, 2, 3, 1, 2, 3, quantidade de strings, né, então, são, na verdade, essa quantidade de níveis aqui, né, e aí ele vai dar um erro de segmentação, um erro de estouro de argumento. Mas, basicamente, é o seguinte, eu tenho aqui quatro terminais, esse carinha aqui, esse terminal aqui, eu tenho um free menos H para ver a quantidade de memória que eu tenho lá, utilizado no sistema. Eu coloquei 4 gigabits aí, tá? Eu peguei o PID desse cara aqui, né, desse kernel, desse terminal, eu tenho um PID dele aqui, e eu tenho um Mkd menos P com esses brushless aqui, tá? Que são seis níveis. Quando eu executo esses seis níveis, tá? Eu vou cair numa proteção do kernel chamada de argumentos. É a quantidade de argumentos que você pode passar para ele, tá? Eu só, eu tenho um comando, esse comando tem tantos argumentos. O que acontece? Sempre quando isso acontece, lixo de argumentos muito grande, o que é que o lixo do Linux faz? Ele faz um split. Ele, em vez de carregar tudo isso, que é um montante muito esdrúxulo, né, você faz isso, por exemplo, dentro de um form, dentro de um xarg, que é um cara que, que vai pegar isso em lotes, baseado no, no, no tamanho dos argumentos e faz o problema. Então, eu insisti, de cara, eu vou botar é mais. Quero ver o que que acontece. Tá? Então, eu vou partir logo para o mais brusco, que é o 8, que eu não tenho muito tempo. Não, não fui. Eu aumentei minha carga de strings aqui, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 10 elevado a oitava potência de strings. Eu estou observando aqui o score, o score desse processo, como eu utilizei ele antes, ele deu um score de 320 e pouco. Então, o mil é o limite para ele mandar o OM matar, né? Então, eu rodei lá ele, tá? Aqui está a minha memória, então, eu comecei já a usar toda a memória, a partir de um simples comando mkd. O resto do sistema já está precário, tudo que tiver rodando ele já está totalmente precário. E eu vou esperar. Interessante, se eu mandei 10 argumentos, por exemplo, e o sistema disse tem argumento de mais, por que eu mandei mil e ele não disse que tem argumento de mais? Nota mental. Por isso que existe o AM. Sempre as coisas vão sair do controle, tá? Então, aqui o que vai acontecer? Ele vai consumir toda a memória do sistema até que o score chegue perto de mil. Então, se você tem a sessão terminal, ele vai comer isso aqui, ele vai comer a danada do buffer lá, a primeira, ele vai dar uma parte que ele vai comer toda a parte do cache, tá? E, enquanto isso, lá no TLB, aquele buffer lá tá louco, mapeando memória feito um louco, tá? Mapeando, 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 mapeando memória feito louco. E só jogando pages de 4K. Então, quanto mais pages de 4K eu colocar, mais o overhead eu vou dar pra ele, tá? Ele foi, o AM entrou em ação, matou o terminal lá em cima, né? Beleza. E aí, o último teste pra gente finalizar, então assim, ah, então eu sou um cara curioso, cara. Se eu, se eu vou aumentar mais isso aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou mentir pro AM, vou dizer a ele que esse meu processo que tá comendo memória, ele é um cara que tá com baixíssima prioridade pra ser morto. E aí, o que que acontece? Então, assim, esse é o score do cara lá, e aí, o que que eu faço? Eu digo, cara, tem um ADJ lá que eu vou escrever mil nele. Eu digo, cara, então é o seguinte, quando a memória é estourada, ele procura por esse score pra dizer que é o cara que vai morrer. Como eu sou o próprio criador do score, né? Ele vai olhar, cara, e esse bicho tem proteção. O que que eu vou fazer pra isso acontecer? Pra evitar isso. Então, não sei se digitando aqui dá um pulinho. o vídeo, não. Mas é bem, pra acabar esse vídeo a gente termina de boa, né? Esse vídeo não tem mais do que 50 minutos. Então, aqui, eu vou deixar assistindo aqui, né? Ele tem um estouro lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bastante espaço de memória. Eu errei aqui, né? Beleza, esse é o score. Eu vou executar lá, eu tenho toda a minha memória pra ser utilizada. E aí, lembrando, quando a memória é topada, o AM entra em ação. Quando o AM vai entrar em ação, ele tem que testar as suas heurísticas, que é pra escolher um cara pra ser morto. E ele escolhe, hoje, baseado no seu, na sua pontuação. Tá? Eu disse que esse cara é prioritário, antes, quando ele tava com a memória, ele aumentava esse score. Esse score não tá subindo mais, tá? E a memória tá sendo comida. Como é que ele vai escalonar agora alguém pra ser morto? A memória física já tá indo embora ali, né? Sente alguns megas. A SWAP, que é a memória de troca, né? Então, o sistema já ficou lento, já tô mapeando tudo com o disco. Vai, 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 vai. E ele vai travar. E quando ele travar, vai acontecer uma das piores situações que eu vivendo com o Lindo, que já presenciei, que é quando você tem um processo que ele, que ele tem um problema que o senhor Brasil não consegue tratar, ele fica lá boiando como um zumbi. E zumbi, quem tá morto não se mata, né? Nesse caso, quando você engana o OM, a sua exceção, aquele seu acesso, aquela tua interação com o processo deixa de existir, tá? Ele deixa de existir, mas, aqui não vai ter pra ele colocar, mas ele continua na tabela de processamento. Esse terminal no qual ele matou anteriormente e tirou da tabela de processamento, hoje ele foi morto sua funcionalidade, mas ele continua na tabela de roteamento. Então, assim, um cara mal intencionado pode fazer um grande loop aí e começar a encher sua memória de outra forma, é deixando processos mortos dentro dela. sem limites tem problemas, então, é bom se pensar como é que é feita toda essa relação de controle de memória. Tem que ter segurança sobre os recursos, é importante, a gente não pode só pensar em invadir o Facebook, mas sim pensar nos seus trabalhos de casa. O que é que acontece, na verdade, entre esse intervalo quando eu digo eu coloquei argumento, você reclamou, eu coloquei mais e você me deixou passar. Existe um problema em eu dizer a prioridade, eu digo, maleficamente, eu disse que um cara vai comer a memória e eu fui lá e disse àquele cara que ele está fora da tabela da lista negra de quem vai ser morto. Então, o que acontece com esse cara é um gerenciamento mais a fundo que ele vai ser na heurística se mantenha à vontade, livre e obrigado. Acho que não tem nem espaço para perguntar, mas se sim, estou aqui. Obrigado.